Ah, esse tem vídeo aqui. Olha ali. Ah, bagreira. Olha só. Vamos limpar esses bagres tudo hoje. Você acha que isso aqui é um bagre bonito? Pelo menos está vindo uns bagrinhos topzera. Olha aqui. Deixa eu bater uma foto desse bagre. Bate a foto da hora que ele cair e enterrar no meu joelho. Olha. Bate a foto, aquele bicho. Olha. Olha.